Eu e o pessoal do Circo Digital fomos brincar de Mestre Mandu. O que será que ele vai mandar a gente fazer? Será que vamos ter que brincar de batatinha frita pela nossa vida? Ou talvez ser fantasma? Comenta aí o que você mandaria a gente fazer e já deixa o seu like. O que tem pra fazer isso aqui? Tem que botar estrela em cima das coisas. A gente é estrela? Tem que ser Jax, tem que ser várias Jaxzinhas, ó. Fominis. Fomininhas são melhores. Fomininhas, Jaxzinhos, chagatazinhas. Jax, bota Jax, Jax. Não! Não, por uma. Por um ponto. O Jake tem segredo analista. Quando a música parar, sente no que eu falar. Ai, que ele fale cogumelo. Cacto. Ai, meu bumbum. Estou de fora. Eu estou bem, eu estou bem, eu ganhei. Ai, isso não foi legal. Próximo, próximo. Sai da frente, Jake. Cogumelo, isso não é cogumelo. Cogumelo, cogumelo. Eu ganhei, eu ganhei. Pronto, eu tô ganhando o cogumelo, né? Não contou, hein? Não contou, não estava sentada. Tem uma cadeira, eu tenho certeza que vai ser essa cadeira, olha só. Eu vou chutar o vaso. Vai ser cadeira, vai ser cadeira. Não! Ah, colega, que sorte. Tá cagando, né? É só te mandar dançar as cadeiras. Assuma vários blocos. Será que é pra pintar? É pra pintar. Ah, é isso mesmo. Ah, tudo meu, tudo meu. Ah, não dá pra pintar o do amiguinho. Por que que o meu é marrom? Ficou triste. Não dá pra pintar o do amiguinho, isso é bom. É, aí a pome não pode roubar, né? Que pome, o quê? Ah, o que que você deixou pode ganhar? Como é que ele consegue? Ele nem sabe andar. Ah, não acredito. Eu fiquei andando de círculo. Pegue o círculo e coloque onde eles pertencem. Ah, eu sei lá. Ah, isso é fácil, isso é fácil. Por que que eu peguei? Eu nem sei o que é isso. Esse aqui, como é que eu coloco? Sei lá, deve ser. Nossa, eu não tenho a menor ideia. Meu Deus do céu, deve ser por aqui. Eu não faço ideia. Como é que solta? Ó, o Cristo Redentor, ele só passa certo no lugar que ele coloca. Ah, eu peguei esse aqui que eu também... Ah, sou bom de geografia. Eu não sou bom de geografia, não. Acerte as cabeças. Cabeça? Vem cá, já. Cadê as cabeças? Ai, vocês perdem em mim. É a cabeça dos bichinhos aqui, ó. Eu achei que era de vocês. Cadê eles? Eles não estão aparecendo. Isso aí, um bocado aí, ó. Toma. Sai, esses aqui são meio fome. Isso aí é do meu lado. Isso aí é o quê, meu? Não. Ai, tá difícil. Eu sou o melhor há muitos anos com o treinamento batendo na cabeça da pome. Eu ganhei. Yes. Porque eu fiquei em última. O importante é humilhar a pome, né? Isso é verdade. O quê? Eu tô ouvindo. É pra ouvir mesmo, senhor Jackson. Eu posso participar. Aqui é só para cavalheiros. Cadê os cavalheiros? Não tô vendo nenhum. Falou a que mora no estábulo, né? Mandou ela de cavalo. Ah, é curral. Errei, perdão. Curral é galinha? Curral é as vacas. Pegue o maior número. Eu não sei o que é número. Ah, qual é? Eu não sei correr. Não, eu sei correr. Eu só não sei correr rápido. E aí? Consegui. Ó, o maior número é aquele ali que tem, sei lá, quantos. Eu não sei mais contar. Ai, droga. Ah, ele vai no primeiro que você clicar. É clicar? Não, é o que ficar em cima, não é? Então, primeiro que você pisar. Consegui mais nove. Ah, o velho é bom no Marte Mark. Esse patinho é difícil demais. O velho sempre ganha, né, velho? É, tem pequeno nenhum. Junte os clones. Os nossos clones? Os clones deles? Tô confusa. Vem cá, cloninha. Volta aqui, pomininha. Eu tô sentindo que eu tô correndo numa creche, sei lá. A pome continua pequena. Cala a boca. Ai, eu perdi. King, você mereceu, mereceu, King. Você é o melhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Você é o melhor, você é o melhor, King. Evite o laser até chegar no final. Ok. Tudo bem. Vai ser difícil, tá, gente? Tomem cuidado e não morro. Não é difícil, não, aqui, ó. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ai, eu morri. Ai, eu morri. Eu morri. Eu morri de novo. Eu vou parar ele. Tô bem, tô bem. Vai, pome. A pome é muito ruim nesses jogos. Ai, minhas pernas são putas. É, sempre botando a desculpa nas pernas. Jogue nos fantasmas? Que fantasma. Ai, tá ali. Olha os fantasminhas. Ai, tadinho deles. Eles tão morrendo. Ai, a vida deles pela minha, pelo menos. Tá bom. Que rápido. Eu não sei o que tem que fazer, eu não entendi. Tu tinha que mexer, ô, bobo. Mas eu deixava em cima das pessoas, não era? Não é pessoa, era fantasma. Fantasma é pessoa agora. Ah, bolinha de neve. Toma, toma, toma. Ai, eu tomei. Ai, Agatha, desculpa. Não foi tensão, não. Ai, batia. Jack só desceu do meu lado, eu vi. É difícil sair da pome, ela é um prego. Eu não sou um prego. Diga um prego. A pome é muito baixinha, não tem como acertar ela. Por que ninguém chama o Jack de... Toma. Prego. Por que vocês dois tão mirando em mim? Como que eu acertar? Ah, vocês deixarão a Agatha ganhar. Por um pouquinho. Parabéns, Agatha, parabéns. Obrigada. De novo, eu tô em última. Essa vez eu quero revanche. O nosso objetivo é sempre deixar a pome em última? E por que isso? Vocês me odeiam por acá? Vai, pome, você consegue. Será que eu consigo mesmo? Ela somou 32 pontos. Nossa, se ela se esforçasse um pouco. Ei, eu tô ouvindo. Mas é óbvio que você tá ouvindo, eu tô falando pra você. Você tá tentando deixar triste? Que triste, eu tô falando que você não tava querendo jogar, você só quer fugir. Não tava, não tava. Ela só quer ficar fugindo mesmo. É verdade. E vocês não querem dar o fora daqui? Por que você tá divertido? Melhor joguinho em tempos que a gente tá brincando. Eu prefiro ficar no meu quarto. É, eu já entrei lá, entrei na hora de especial. É verdade. Mas todo mundo entrou já no meu quarto? Apareceu pra todo mundo no vídeo, porra, menino. Todo mundo já viu o seu quarto. É verdade. Por favor, não molhe meu quarto de novo. Ah, o que é isso? Paulete as palavras negativas. Ah, esse é bem. Esse eu sou bom nesse. Eita, triste. Ah, falei. Não sabia que podia ir na frente. Triste, triste. Eita, triste, triste, triste. Que tristeza. Eu não tô conseguindo raciocinar, parem de falar. O King aqui não calou a boca. Ah, eu consegui, me deu um cachorro também. Do King? É verdade. Olhar para aquele... Vai para a zebra. Zebra? Aquele. Porco. Porquinho. Calma, tinha que ficar parado. T-rex. T-rex. É muito difícil olhar o tubarão. Cachorro. Agora a vaca. Acabou. Todo mundo viu. Empatemos, empatemos. Não, não, não. Eu tô em primeira. Todo mundo tá em primeira, porra. Não toque nos infectados. Sai de mim, Pumni, sai de mim. Ei, eu não tô infectada. Eu tô bem, eu tô bem. Tô certeza? Eu tô bem também. Ô Pumni, tu tá bem? Tu tá bem aí, Pumni? Sai do meu lado, você tá doente. Ei, você pegou alguma coisa. Não, só meus pontos. Nossos pontos. Meu, esse aqui também. Ah, esse aqui também. Uou, eu empatei com o Pumni. Ah, Gata, nós somos incríveis. Vamos dançar. Não acredito, King. Olha, vocês estão ganhando, King. Ei, prepare-se para contar. Ah, eu não sei contar. Eu também não. Meia? Uma, duas, três. Errei! Era oito. Era oito. Um, dois, três, quatro. Errei! Oito também? Oito. Ai, subidagonia. Travas? O que são travas? O que é trava? É seis, é seis. São mentirosos. Eu sabia que vocês... Eu sou joelhado. Mas acertei todos. Gente, boliche. Menino, o rosto? Esse aqui tá baixo? Que rosto? Vai, boliche! A gente vai aqui. Ah, tem dois aqui. Toma. Eu errei ainda. Vai de mim, Pumni. Sai, Pumni. E sai, Pumni, o quê? Deixa eu bater. A Pumni vai ganhar isso aqui, né? Tenho certeza. Ai, fui eu. Foi o Kinger. Só porque ela é cabeçuda? É, a cabeçuda era maior. Cala a boca! Eu ganhei de novo. Não acredito que deixaram a Pumni ganhar. Você não falou dancinha. Como assim eu perdi para essa cabeçuda? Você é pior que eu. O Jack fez 27 pontos. O sete! Caraca! A vergonha da profissão. Nossa, que 58! Ainda bem que eu não sou tão ruim quanto o Jack. Ufa! Por que que eu tô me vendendo ali na loja? Tem um palhaço ali? Dou cinco Robux para a Pumni. Só cinco? Eu dou quatro. Por que tá diminuindo? Eu quero que alguém me pague para ter a Pumni. Eu não tô gostando desse pago. É verdade, né? A gente vai fazer um esforço para ter ela, né? Ainda tem que pagar. Nossa. Eu vou te bater. É brincadeira, Pumni. Não precisa levar tão a sério. Ela vai chutar a canela de você, gente. Não vai, não. Ai, eu vou chutar a canela de você agora. Se for pior, ela vai morder. Ela vai ter que dar canela. Eu vou morder. Ela vai morder. Ela vai morder. Sorte sua, que isso. Ai, gente. Batatinha frita, gente. Cuidado. O quê? Quando que ele olhou? É o contrário. É o contrário? Tem que andar quando ele tá olhando. Qual o sentido disso? Eu tô confusa. Eu ia falar que elas eram burras, Jacks. O Jacks morreu também. É, mas já passei. Ai, eu fiquei em tecido. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, obrigado, gente. Eu sei que eu sou o melhor, tudo bem? Eu vou te rotei ainda. Desliga as cabeças. Cadê as cabeças? Tá caindo. Por que a gente tá olhando pro céu? Cuidado com as cabeças. Elas são gigantes. Elas explode o quê? Ela não está de uma linha de dano. Ai, o Jacks ganhou. Não é possível. Ai, eu não peguei nenhuma bolinha. Obrigado, obrigado, gente. Vote sempre. Aprendam com o melhor. Parabéns, Jacks. Esse jogo é teu, já. Esse jogo é teu. Não é isso, é isso. Ele vai ficar com ele no alto. Ah, não. Perdemos. Perdemos. Escolha todos os animais, que são animais terrestres. Ai, Agatha. Terrestres? Ah, que não são terrestres. Vocês leram tudo errado. Ah, não. A Pumni me enganou. Desculpa. Eu sei, né? Escolha todos os que não são esportes. Isso aqui. Isso aqui. Para, gente. Eu estou indo muito rápido. Eu não estou conseguindo ver. Já acabou, né? Ah, como que ele ganhou? Ah, pode ficar fanada. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Vote sempre. Aqui você está jogando com o melhor do melhor do circuito digital. Vote sempre. Encontre minhas bolinhas de gude. Vou encontrar todinha sozinha. Sai daqui, Pumni. Esse lado aqui é meu. Não tem nada aqui. Pegando tudo aí, enquanto vocês estão brigando aí. Eu não achei nada, quase. Ah, eu passei por várias... Já pegou uma. Por cima de várias. Quase peguei mais uma. Humilhei, humilhei você. Gente, gente, obrigado. Obrigado a vitória que é certa. Queria agradecer aí a mim mesmo, né? Que eu que competi comigo. Tem mais uma rodada aí. Pare no número que eu disser. Cuidado, gente. Cinco? Tá, tem bastante tempo para pensar. Quatro. Cinco. Tá, e foi quatro. Ah, não. Noventa e dois. Noventa e dois. Tá, tá. Nossa, vocês chegaram muito perto. Noventa e oito. Nossa, eu peguei três e oitenta e sete. Olha, eu sou muito lenta nisso. Pare em cinco. Cinco, vai, 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 vai. Quatro. Cinco. Noventa e oito de novo. Ah, perfeito. Só porque eu cheguei certinho. Ah, qual é, Jack? Não, eu queria agradecer a mim mesmo novamente aí, porque essa vitória é garantida. Eu quero parabenizar a mim mesmo, né? Porque eu sou o melhor aqui. Ele mereceu. Obrigado aí. Obrigado aí ao pessoal do circo. Eu sou o melhor mesmo. E é isso, pessoal. Obrigado. Cala a boca. Puxa a gancho agora, seja feliz. É, sou o melhor aqui. É isso. A pomba nem fez 15 pontos. Meu Deus. Ele é horrível. A pomba nem sabe jogar. Ah, por acaso vocês gostaram disso aqui? Foi horrível. Eu amei. Eu adorei. Eu fui o melhor. Como assim você amou a Agatha? Eu quero jogar mais. Vocês querem? Então o que vocês acham da gente jogar lá no canal da Agatha? Acho jóia. Vamos lá. Vamos lá pro canal da Agatha, pessoal. O link dela vai estar aí na descrição e no finalzinho do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante no vídeo. Tchau. Tchau.